Música José Roberto trabalha no ramo predial há mais de 20 anos e nos últimos 10 também se dedica a função de síndico profissional. Eu fui zelador de um prédio de 200 apartamentos durante quase 5 anos. Depois eu passei a ser síndico profissional porque vi que esse mercado tinha essa oportunidade em função da convivência que eu tive dentro deste condomínio com a síndica. E via que ela tinha muito problema de conflito. Então isso já há 10 anos atrás já havia essa ideia de você poder trabalhar e prestar esse tipo de serviço. No condomínio onde atua ele executa diferentes tarefas e ainda percorre as dependências verificando se está tudo funcionando corretamente. Para ele, a diferença do síndico morador é na hora de lidar com os conflitos. A convivência diária com os moradores, ela acaba trazendo um certo grau de amizade, de proximidade. E às vezes você está tendo que dar uma notificação para um vizinho que frequenta a sua casa. Então fica muito difícil para o síndico que é residente controlar, ter esse controle sobre o regulamento, sobre a convenção e sobre tudo isso. Por que o síndico externo é uma vantagem para o condomínio? Porque o síndico externo, ele não convive diariamente com as pessoas. E ele tem mais facilidade em se relacionar com essas pessoas porque existe um grau de distância que permite que o síndico atue com mais profissionalismo em cima do regulamento. E por isso tem muita gente buscando especialização de olho nessa oportunidade. Uma atividade que ainda não é regulamentada, mas que tem sido opção para muitos condomínios em todo o país. Como é o caso do João Tarcísio, que atualmente é síndico onde mora. E já pensa em utilizar seu conhecimento em outros condomínios. Sim, sim. Hoje é uma ideia minha buscar essa atividade em outros condomínios, levar essa bagagem que eu tenho já, já são quase oito anos como síndico, buscar levar isso para outros condomínios, levar essa parte de convivência para outros condomínios também. Se surgirem as oportunidades, sim, eu vou abraçar. Mas quem é o síndico profissional? O especialista explica. Na verdade, a legislação vem desde 1964. Ela permite que o síndico do condomínio seja uma pessoa de dentro ou de fora. Então, na verdade, o síndico profissional é uma profissão não regulamentada. Não existe ainda essa profissão. E o síndico, quando não tem uma pessoa capacitada para fazer uma gestão profissional de um condomínio, aí se contrata uma pessoa externa. Essa pessoa externa pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. O síndico profissional, hoje, ele precisa ter uma formação, pelo menos uma graduação em recursos humanos. Porque o relacionamento está diretamente ligado com a produtividade do síndico. É preciso que o síndico, hoje, que assuma o cargo, esteja apto, tenha conhecimento. Hoje tem cursos para síndico profissional. Então, eles estão exigindo dos síndicos cada vez mais capacitação e conhecimento. O perfil do síndico mudou ao longo dos anos. Com mais capacitação, até a tecnologia virou ferramenta de trabalho. Você tem síndicos que são mais jovens, tem síndicos com uma formação muito boa hoje, né? Então, essa visão de síndico que já é aposentado, não tem o que fazer, mudou. Isso não existe. Hoje tem tecnologia. Hoje, o morador quer saber de usar o WhatsApp. Então, as empresas hoje, as administradoras de condomínio, estão disponibilizando atendimento com o WhatsApp. Para agilizar a segunda via de boletos, atendimentos, solicitações, ocorrências. A tecnologia veio para facilitar a vida do síndico. Essa parte de controle de pessoas, você já não tem. Isso é uma coisa muito difícil. Você montar uma boa equipe dentro do condomínio para você trabalhar com ela, é muito difícil, né? Então, você já tem a tecnologia hoje. Cada morador tem acesso ao software. Ele cadastra a sua empregada, ele tira a sua empregada. Então, ele aperta um botãozinho, você já está falando com o porteiro. O porteiro não está aqui, mas ele está. Virtualmente, ele está ali conversando com você em tempo real. Quer dizer, facilita muito e a segurança melhora. O especialista alerta ainda para alguns cuidados na hora de contratar um síndico profissional. A dica que eu daria para a pessoa que quer ingressar nesse mercado é... É muito importante que uma pessoa tenha uma vivência de condomínio. Ou que tenha uma vida em condomínio, já tenha morado em condomínio, já tenha sido parte de um conselho do condomínio. Ou, especialmente, que tenha sido síndico do condomínio onde mora. Porque muitos síndicos que viveram a experiência, tem síndicos de oito anos, que agora já estão saltando para ser síndico profissional. Quer dizer, eu quero ter uma vivência. O condomínio requer um conhecimento específico. Então, se já foi síndico, checar lá no condomínio as realizações, as conquistas. E, fundamentalmente, hoje, um planejamento, um cronograma de trabalho. Que o síndico, ele apresente para o morador, numa assembleia, preferencialmente, que ele tem... a gestão dele tem um começo, meio e fim. Mas será que os síndicos sabem qual a chave de sucesso para exercer bem a função? Tem que entender de tudo um pouco. Principalmente, o fator humano no prédio é o mais difícil de se lidar. Então, o síndico que aprende a fazer isso, aprende a conversar com as pessoas, com educação, com diplomacia, ele consegue sempre reverter uma situação até de estresse com tranquilidade. E isso é a parte mais importante. A parte de gestão é importante, a parte de legal é importante, sim, importantíssimo. Mas isso são coisas que você estuda, busca conhecimento e procura fazer a forma correta, você está tranquilo. A chave de sucesso, eu não sei. Mas a do fracasso, eu sei que ele ia agradar todo mundo. Assocente Assocente Legenda Adriana Zanotto